O que que eu gosto? O que meu filho e o filho do meu sócio trazem muito, quer dizer, não nem são discos, são faixas de discos e tal, de repente um garoto novo que vem, pianista, mas que de repente se vazia no Senatra, tem esses caras que estão surgindo por aí e algumas levadas que eles trabalham muito, esses garotos com levadas, pô, essa levada se a gente pegar isso aqui e fizer com a música X do Tom, então a gente tá numa procura, porque a Bossa Nova, por exemplo, foi uma música que nasceu de fusão, né, de fusão, né, que a gente pegava um jazz que a gente curtia muito e começou a pegar umas coisas do Brasil, uns sambas, aí fundiu uma coisa com outra e nasceu uma música. Ela hoje, 40 anos, 45 anos depois, ela tem que se fundir novamente para pegar fôlego, né, novamente, porque o combustível dela são fusões, então eu tenho uma cabeça muito aberta para essas fusões. Tem uns amigos meus, não, os colegas dele, que falam, pô, você já faz uma Bossa Nova que não é a que a gente fazia, claro que não é, também meu carro não é aquele fusquinho aqui, entendeu, né, a gente muta, pô, que é isso, vai ficar. Então eu ouço muito o que me é trazido pelos garotos, mas não mais em forma, esse artista é o máximo, não, essa faixa desse artista é o máximo, então eu acho que, por isso que eu te falo, o disco pra mim tá acabando, tem faixas, tem exemplos, né, e a gente trabalha muito juntos, porque eu acho que nossa informação foi uma informação boa pra eles, mas também a nossa informação precisa da informação deles pra gente continuar trabalhando. E aí